O Rei Perverso, Holy Black, Prólogo Júdia ergueu a espada pesada de treino e assumiu a primeira postura, Prontidão. Acostume-se com o peso, Madok dissera. Você precisa ser forte o suficiente para golpear e golpear e golpear de novo sem se cansar. A primeira lição é ficar forte. Vai doer, mas a dor fortalece. Ela firmou os pés na grama, o vento agitou seu cabelo quando Júdia mudou de uma postura para outra. 1. A espada à frente, inclinada para o lado, protegendo o corpo. 2. O pomo alto, como se a lâmina fosse um chifre saindo de sua cabeça. 3. Para baixo, até o quadril, em um movimento aparentemente casual na frente do corpo. E 4. Para cima de novo, até o ombro. Cada posição podia, com facilidade, virar golpe ou defesa. Lutar era como xadrez. Era prever os movimentos do oponente e reagir antes de ser atingido. Mas era xadrez jogado com o corpo todo. Xadrez que a deixava machucada e cansada e frustrada com o mundo e consigo mesma. Ou talvez fosse mais como andar de bicicleta. Quando estava aprendendo, ainda no mundo real, Júdia caíra várias vezes. Os joelhos ficavam tão ralados que sua mãe achava que virariam cicatrizes. Mas Júdia tirou as rodinhas ela mesma e desdenhou de pedalar com cuidado na calçada, como Taryn fazia. Júdia queria pedalar rápido na rua, como Vivi. E se ficasse com pedrinhas na pele por causa disso? Bom, ela teria que deixar o pai tirar tudo com uma pinça à noite. Às vezes, Júdia desejava bicicleta, mas não havia bicicletas no reino das fadas. Em vez disso, ela tinha sapos gigantes e pôneis magros e esverdeados e cavalos de olhos arregalados finos como sombras. E tinha armas. E o assassino do seu pai, agora seu padrasto. O general do grande rei, Madok, que queria lhe ensinar a cavalgar rápido demais e lutar até a morte. Por mais força que Júdia usasse para atacá-lo, ele só ria. Ele gostava da raiva dela. Fogo, dizia. Ela também gostava quando sentia raiva. A raiva era melhor do que o medo. Melhor do que lembrar que não passava de uma mortal entre monstros. Ninguém mais lhe oferecia a opção de rodinhas de bicicleta. Do outro lado do campo, Madok guiava Taren por uma série de posturas. Taren também estava aprendendo a usar a espada, embora tivesse problemas diferentes do Júdia. As posturas eram mais perfeitas, mas ela odiava lutar. Fazia as defesas óbvias para os ataques óbvios e era fácil induzi-lo a uma série de movimentos e acertá-la rompendo o padrão. Cada vez que acontecia, Taren ficava com raiva, como se Júdia estivesse errando os passos de uma dança em vez de vencer. Venha aqui. Madok chamou Júdia do outro lado do gramado prateado. Ela foi até o padastro, a espada apoiada nos ombres. O sol estava se pondo, mas as fadas são criaturas do crepúsculo, e o dia não estava nem na metade ainda. O céu estava com manchas cobre e douradas. Ela inspirou fundo o aroma de pinheiro. Por um momento, sentiu como se fosse só uma garota aprendendo um esporte novo. Venham lutar, disse ele quando Júdia chegou mais perto. Vocês duas contra esse velho barrete vermelho. Taren se apoiou na espada, a ponta afundando na terra. Ela não deveria segurá-la assim. Não era bom para a lâmina. Mas Madok não a repreendeu. Poder, disse ele. Poder é a capacidade de conseguir o que você quer. Poder é a capacidade de ser quem toma as decisões. E como conseguimos poder? Júdia parou ao lado da irmã gêmea. Era óbvio que Madok esperava uma resposta. Mas também era óbvio que esperava a resposta errada. Aprendendo a lutar bem, respondeu ela só para falar alguma coisa. Quando Madok sorriu, Júdia viu as pontas dos caninos inferiores dele, mais longos do que o resto dos dentes. Ele desgrenhou o cabelo dela e ela sentiu as unhas afiadas que mais pareciam garras no couro cabeludo, leves a ponto de não machucar, mas um lembrete do que ele era. Ainda assim. Nós conseguimos poder, tomando-o. Ele apontou na direção de uma colina baixa com uma árvore frondosa crescendo. Vamos transformar a próxima lição em jogo. Aquela colina é minha. Vão lá e tomem ela de mim. Taren foi andando com obediência na direção da colina. Júdia ao lado. Madok as acompanhou, o sorriso mostrando todos os dentes. E agora? Perguntou Taren, sem nenhuma empolgação específica. Madok olhou ao longe, como se estivesse contemplando e descartando várias regras. Agora, protejam a colina contra um ataque. Espera, o quê? Perguntou Júdia. Um ataque seu? Isso é um jogo de estratégia ou uma prática de luta? Perguntou Taren, franzindo a testa. Madok botou um dedo embaixo do queixo dela e ergueu sua cabeça até ela estar olhando em seus olhos dourados de gato. O que é uma luta se não um jogo de estratégia jogado em velocidade? Perguntou ele com grande seriedade. Converso com a sua irmã. Quando o sol chegar no tronco daquela árvore, verei recuperar minha colina. Se vocês me derrubarem uma vez, vence. Ele seguiu em direção a um grupo de árvores um pouco distante. Taren se sentou na grama. Não quero fazer isso, disse ela. É só um jogo, lembrou Júdia com nervosismo. Taren a olhou demoradamente, o olhar que trocavam quando uma das duas tentava fingir que as coisas iam bem. Tudo bem, o que você acha que a gente deve fazer? Júdia olhou para os galhos das árvores. E se uma de nós jogasse pedras enquanto a outra luta? Está bem, disse Taren, se levantando e começando a recolher pedras nas dobras da saia. Você não acha que ele vai ficar com raiva, acha? Júdia balançou a cabeça, mas entendeu a pergunta de Taren. E se ele as matasse sem querer? Você tem que escolher suas batalhas, sua mãe dizia para seu pai. Era uma daquelas frases estranhas que os adultos esperavam que ela entendesse, apesar de não fazer sentido algum. Tipo, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, ou toda muda tem dois lados, ou a totalmente misteriosa olhar não tira pedaço. Agora, parada em uma colina com uma espada de verdade na mão, ela entendia bem melhor. Assuma a posição, disse Júdia, e Taren não perdeu tempo para subir na árvore. Júdia verificou a posição do sol, imaginando que tipo de truques Madok poderia usar. Quanto mais ele esperasse, mais escuro ficaria. E embora o general conseguisse enxergar no breu, Júdia e Taren não conseguiam. Só que no final, ele não usou truque nenhum. Saiu da floresta na direção delas, uivando como se estivesse liderando um exército de cem. Os joelhos de Júdia ficaram bambos de pavor. É só um jogo, lembrou a si mesma freneticamente. Mas quanto mais perto ele chegava, menos o corpo dela acreditava nisso. Todos os seus instintos animais a mandavam fugir. A estratégia das duas parecia boba agora, perante a enormidade de Madok e a pequenez delas, perante seu medo. Ela pensou na mãe, sangrando no chão. Relembrou o cheiro das entranhas que saíram do seu corpo. A lembrança parecia um trovão em sua cabeça. Ela ia morrer. Corra. Seu corpo todo pedia. Corra. Não. Sua mãe tinha corrido. Júdia firmou os pés. Obrigou-se a assumir a primeira postura, apesar de as pernas estarem bambas. Madok estava em vantagem ao subir aquela colina, porque tinha um impulso do seu lado. As pedras caindo nele, jogadas por Taren, nem sequer afetaram o ritmo da corrida. Júdia pulou fora do caminho do padrasto, sem nem se dar a trabalho de tentar bloquear o primeiro golpe. Botando a árvore entre os dois, ela desviou do segundo e do terceiro. Quando ele deu o quarto, ela foi derrubada na grama. Ela fechou os olhos contra o golpe fatal. Você pode pegar uma coisa quando não tem ninguém olhando, mas defendê-la, mesmo com toda a vantagem do seu lado, não é uma tarefa fácil. Disse Madok com uma risada. Ela olhou para ele e ouviu oferecendo a mão. O poder é bem mais fácil de adquirir do que de manter. Ela foi tomada de alívio. Era só um jogo, afinal. Só mais uma lição. Isso não foi justo, reclamou Taren. Júdia não disse nada. Nada era justo no reino das fadas. Já tinha aprendido a não nutrir esperanças. Madok a puxou para que ficasse de pé e passou o braço pesado pelos ombres da garota. Puxou-a com sua irmã gêmea para um abraço. Ele tinha cheiro de fumaça e sangue seco. E Júdia se permitiu relaxar junto dele. Era bom ser abraçada. Mesmo por um monstro.